Salve, cumpadre! Salve! Salve, seu tanto da rua da salve! Salve! O sino da igrejinha faz belém, tem pão O sino da igrejinha faz belém, tem pão E a meia-noite o barro já cantou Seu tanto da rua que é dono da gira Oi, corre, gira, que o bom andou Seu tanto da rua que é dono da gira Oi, corre, gira, que o bom andou O sino da igrejinha faz belém, tem pão O sino da igrejinha faz belém, tem pão E a meia-noite o barro já cantou Seu tanto da rua que é dono da gira Oi, corre, gira, que o bom andou Seu tanto da rua que é dono da gira Oi, corre, gira, que o bom andou O sino da igrejinha faz belém, tem pão 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 E a meia-noite o barro já cantou Seu tanto da rua que é dono da gira Oi, corre, gira, que o bom andou Seu tanto da rua que é dono da gira Oi, corre, gira, que o bom andou O sino da igrejinha faz belém, tem pão O sino da igrejinha faz belém, tem pão Vai, laroeixo E a meia-noite o barro já cantou Seu tanto da rua que é dono da gira Laroyê, dono do meu caminho, segura, Marcelo Varã Quando o sol aqui não mais brilhar Quando da lua seu clarão refletir É sinal que está na hora, é ele que chega Agora já deu meia-noite Quando o sol aqui não mais brilhar Quando da lua seu clarão refletir É sinal que está na hora, é ele que chega Agora já deu meia-noite Branca a rua que chega aqui Jurou amar alguém na encruzilhada Jurou fazer o bem de madrugada Pede com fé, companheiro e amigo leal Que quebra feitiço e também desfaz o mal E toda vez que na rua eu caminhar E ouvir ao longe sua voz a ecoar Tenho certeza que agora não ando sozinho Seu tranca a rua é dono do meu caminho E toda vez que na rua eu caminhar E ouvir ao longe sua voz a ecoar Tenho certeza que agora não ando sozinho Seu tranca a rua é dono do meu caminho Quando o sol aqui não mais brilhar Quando da lua seu clarão refletir É sinal que está na hora, é ele que chega Agora já deu meia-noite Tranca a rua que chega aqui Quando da lua seu clarão refletir É sinal que está na hora, é ele que chega Agora já deu meia-noite Tranca a rua que chega aqui Jurou amar alguém na encruzilhada Jurou fazer o bem de madrugada Até de confé, companheiro e amigo leal Que quebra feitiço e também desfaz o mal E toda vez que na rua eu caminhar E ouvir ao longe sua voz a ecoar Tenho certeza que agora não ando sozinho Seu tranca a rua é dono do meu caminho Quando o sol aqui não mais brilhar Quando a lua seu clarão refletir É sinal que está na hora, é ele que chega Agora já deu meia-noite Tranca a rua que chega aqui Quando o sol aqui não mais brilhar Quando o sol aqui não mais brilhar Amanheceu, amanheceu, brilhou o sol Brilhou o sol, a noite se brilhou a boa Vinha passando pela escruzada Deu a distância pra caboas Fez um pedido, fiz um pedido com fé Deu meu pedido e até que eu Perguntei onde é a sua morada E ele assim me respondeu Eu morri em Nazaré Foram na encruzilhada Sou tranca a rua de maré Eu morri em Nazaré Foram na encruzilhada Sou tranca a rua de maré Amanheceu, amanheceu, brilhou o sol Brilhou o sol, a noite se brilhou a boa Vinha passando pela encruzada Vinha passando pela encruzada Pela distância pra caboas Amanheceu, amanheceu, brilhou o sol Brilhou o sol, a noite se brilhou a boa Vinha passando pela encruzada Pela distância pra caboas Fez um pedido, fiz um pedido com fé Deu meu pedido e até que eu Perguntei onde é a sua morada E ele assim me respondeu Eu morri em Nazaré Foram na encruzilhada Sou tranca a rua de maré Eu morri em Nazaré Foram na encruzilhada Sou tranca a rua de maré Poder, poder, tranca a rua é quem traz Poder, poder, tranca a rua é quem traz Cuidado com quem diz, tranca a rua está por trás Cuidado com quem faz, tranca a rua está por trás Poder, poder, tranca a rua é quem traz Poder, poder, tranca a rua é quem traz Cuidado com quem diz, tranca a rua está por trás Poder, poder, tranca a rua é quem traz Poder, poder, trancar ruas é quem traz Cuidado com quem diz, trancar ruas tá por trás Cuidado com quem faz, trancar ruas tá por trás Poder, poder, trancar ruas é quem traz Poder, poder, trancar ruas é quem traz Cuidado com quem diz, trancar ruas tá por trás Cuidado com quem faz, trancar ruas tá por trás Poder, poder, trancar ruas é quem traz Poder, poder, trancar ruas é quem traz Cuidado com quem diz, trancar ruas tá por trás Cuidado com quem faz, trancar ruas tá por trás Seu trancar rua, o seu pote deu um berro Seu trancar rua, o seu pote deu um berro Arrebentou, secar de arame, estourou potão de ferro Arrebentou, secar de arame, estourou potão de ferro Seu trancar rua, o seu pote deu um berro Arrebentou, secar de arame, estourou potão de ferro Arrebentou ser Cá de Arame e estourou o botão de ferro Seu Druca Rua, o céu pode der um pé Arrebentou ser Cá de Arame e estourou o botão de ferro Arrebentou ser Cá de Arame e estourou o botão de ferro Seu trancarrua, o céu pode derrubar Arrebentou o secar de arame, estourou o botão de ferro Seu trancarrua, o céu pode derrubar Seu trancarrua, o céu pode derrubar Arrebentou o secar de arame, estourou o botão de ferro Seu trancarrua, o céu pode derrubar Arrebentou o secar de arame, estourou o botão de ferro Seu trancarrua, o céu pode derrubar Seu trancarrua, o céu pode derrubar Arrebentou o secar de arame, estourou o botão de ferro Arrebentou o secar de arame, estourou o botão de ferro Seu trancarrua, o céu pode derrubar Seu trancarrua, o céu pode derrubar Arrebentou o secar de arame, estourou o botão de ferro Arrebentou o secar de arame, estourou o botão de ferro Arrebentou o secar de arame, estourou o botão de ferro Arrebentou o secar de arame, estourou o botão de ferro Arrebentou o secar de arame, estourou o botão de ferro Arrebentou o secar de arame, estourou o botão de ferro Arrebentou o secar de arame, estourou o botão de ferro Arrebentou o secar de arame, estourou o botão de ferro Arrebentou o secar de arame, estourou o botão de ferro Arrebentou o secar de arame, estourou o botão de ferro Arrebentou o secar de arame, estourou o botão de ferro Arrebentou o secar de arame, estourou o botão de ferro Arrebentou o secar de arame, estourou o botão de ferro Arrebentou o secar de arame, estourou o botão de ferro Tem um rei que mora lá Seu Tranca Rua me deu boa noite Já começou a trabalhar Na sede em Cruzilhada Tem um rei que mora lá Seu Tranca Rua me deu boa noite Já começou a trabalhar Na sede em Cruzilhada Tem um rei que mora lá Seu Tranca Rua me deu boa noite Já começou a trabalhar Na sede em Cruzilhada Tem um rei que mora lá Laroxo Mojubá Ei, joelho Salve Tranca Rua, meus olhos Deu um clarão na cruzilhada E do clarão surgiu uma gargalhada Eu disse que deu E do clarão na cruzilhada E do clarão surgiu uma gargalhada Não era o sol, nem era no ar O que brilhava O que brilhava era o pé E do clarão na cruzilhada E do clarão surgiu uma gargalhada E eu disse que deu E do clarão na cruzilhada E do clarão surgiu uma gargalhada E do clarão surgiu uma gargalhada Não era o sol, nem era o sol, nem era a lua O que brilhava era o pé E do clarão na cruzilhada E do clarão surgiu uma gargalhada E eu disse que deu E do clarão na cruzilhada E do clarão na cruzilhada E do clarão surgiu uma gargalhada E do clarão surgiu uma gargalhada Não era o sol, nem era a lua O que brilhava era o pé E do clarão na cruzilhada E do clarão surgiu uma gargalhada E do clarão surgiu uma gargalhada E eu disse que deu E do clarão na cruzilhada E do clarão surgiu uma gargalhada E eu disse que deu E um clarão é cruciada, e do clarão surgiu uma gargalhada Não era o sol, nem era a lua, porque brilhava era o resto de trancar ruas Não era o sol, nem era a lua, porque brilhava era o resto de trancar ruas A sua casa não tem parede, não tem janela e não tem nada A sua casa não tem parede, não tem janela e não tem nada Aonde é, onde é que eixo mora? Eixo mora na encruzilhada A sua casa não tem parede, não tem janela e não tem nada Aonde é, onde é que eixo mora? Eixo mora na encruzilhada Aonde é, onde é que eixo mora? Eixo mora na encruzilhada A sua casa não tem parede, não tem janela e não tem nada A sua casa não tem parede, não tem janela e não tem nada Aonde é, onde é que eixo mora? Eixo mora na encruzilhada Aonde é, aonde é que Exu mora? Exu mora na encruzilhada A sua casa não tem parede, não tem janela e não tem nada Aonde é, aonde é que Exu mora? Exu mora na encruzilhada Aonde é, aonde é que Exu mora? Exu mora na encruzilhada A sua casa não tem parede, não tem janela e não tem nada Aonde é, aonde é que Exu mora? Exu mora na encruzilhada Aonde é, aonde é que Exu mora Exu mora em cruzilhada Se eu tranca a rua, mora a dona encruzilhada Se eu tranca a rua, mora a dona encruzilhada Toma conta e presta conta No romper da madrugada Toma conta e presta conta Se eu tranca a rua, mora a dona encruzilhada Se eu tranca a rua, mora a dona encruzilhada Toma conta e presta conta No romper da madrugada Se eu tranca a rua, mora a dona encruzilhada Se eu tranca a rua, mora a dona encruzilhada Se eu tranca a rua, murado nem cruzilhada Se eu tranca a rua, murado nem cruzilhada Se eu tranca a rua, morando na encrucilhada 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 Eu vi um homem na porteira santa, ele trabalhava vencendo de manda Eu vi um homem na porteira santa, ele trabalhava vencendo de manda Não entendi, o homem que ia dava cacalhado e ainda era meu dia Não entendi, o homem que ia dava cacalhado e ainda era meu dia Ele então veio em minha direção, ele me disse moço sou seu guardião Com minha capa lhe dou toda a proteção, porque sou das almas essa é minha missão Com minha capa lhe dou toda a proteção, porque sou das almas essa é minha missão Com meu tridente sustento a tua vida, por ti trabalho de noite ou de dia Não tenhas medo porque sou seu camarada e a quem lhe perguntar sou tranca a rua das almas Eu vi um homem na porteira santa, ele trabalhava vencendo de manda Eu vi um homem na porteira santa, ele trabalhava vencendo de manda Não entendi, o homem que ia dava cacalhado e ainda era meu dia Ele então veio em minha direção, ele me disse moço sou seu guardião Com minha capa lhe dou toda a proteção, porque sou das almas essa é minha missão Com minha capa lhe dou toda a proteção, porque sou das almas essa é minha missão Com meu tridente sustento a tua vida, por ti trabalho de noite ou de dia Não tenhas medo porque sou seu camarada e a quem lhe perguntar sou tranca a rua das almas Seu tranca a rua ele é o eixo amigo, seu tranca a rua ele é meu protetor Com a sua capa e livrando os perigos, afastando os inimigos por onde quer que eu for Lá na cruz ele tem sua morada, a tranca a rua eu demonstro a minha fé E a meia noite, quando o sino toca com a sua gargalhada, eu recebo seu axé Tranca a rua o que ele é, eixo odara Tranca a rua o que ele é, trabalhador Por penança de Ogum, vence batalhas Com o tranca a rua eu sempre sou o vencedor Tranca a rua o que ele é, eixo odara Tranca a rua o que ele é, trabalhador Por penança de Ogum, vence batalhas Com o tranca a rua eu sempre sou o vencedor Na madrugada os tambores vão tocando Ah, eixo vamos ao fundo, alaroyê Nesse momento eu preciso sua resposta Esse é o tranca a rua eu sempre sou o vencedor Tranca a rua o que ele é, eixo odara Tranca a rua o que ele é, trabalhador Por penança de Ogum, vence batalhas Com o tranca a rua eu sempre sou o vencedor Tranca a rua o que ele é, eixo odara Tranca a rua o que ele é, trabalhador Por penança de Ogum, vence batalhas Com o tranca a rua eu sempre sou o vencedor Seu tranca a rua é uma beleza Eu nunca vi um eixo bom assim Seu tranca a rua é uma beleza Ele é madeira que não dá curtir Seu tranca a rua é uma beleza Eu nunca vi um eixo bom assim Seu tranca a rua é uma beleza Ele é madeira que não dá curtir Seu tranca a rua é uma beleza Eu nunca vi um eixo bom assim Seu tranca a rua é uma beleza Ele é madeira que não dá curtir Seu tranca a rua é uma beleza Eu nunca vi um eixo bom assim Seu tranca a rua é uma beleza Ele é madeira que não dá curtir Seu tranca a rua é uma beleza Eu nunca vi um eixo bom assim Seu tranca a rua é uma beleza Ele é madeira que não dá curtir Seu tranca a rua é uma beleza Eu nunca vi um eixo bom assim Seu tranca a rua é uma beleza Ele é madeira que não dá curtir Seu tranca a rua é uma beleza Eu nunca vi um eixo bom assim Seu tranca a rua é uma beleza Ele é madeira que não dá curtir Seu tranca a rua é uma beleza Eu nunca vi um eixo bom assim Seu tranca a rua é uma beleza Ele é madeira que não dá curtir Seu tranca a rua é uma beleza Eu nunca vi um eixo bom assim Brilha, brilha, sou filho da lua Brilha, brilha, sou filho da lua Saraba, seu troco preto Saraba, seu tranca a rua Saraba, seu troco preto Saraba, seu tranca a rua Brilha, brilha, sou filho da piqueira Brilha, brilha, sou filho da piqueira Saraba, seu troco preto Saraba, fecho mangueira Saraba, seu troco preto Saraba, fecho mangueira Brilha, brilha, sou filho da lua Brilha, brilha, sou filho da lua Brilhar, brilhar, sou filho da Figueira Brilhar, brilhar, sou filho da Figueira Brilhar, brilhar, sou filho da Lua Sarabá, sou topo preto, Sarabá, sou branca rua Brilhar, brilhar, sou filho da Figueira Brilhar, brilhar, sou filho da Figueira Sarabá, sou topo preto, Sarabá, deixo banheira Saravá, seu corpo preto, saravá, queixo mangueira Seu Tranca Rua, eu preciso de você Seu Tranca Rua, eu preciso de você Na hora do meu desespero Na hora do desesperado Seu Tranca Rua, você é meu advogado Seu Tranca Rua, eu preciso de você Seu Tranca Rua, eu preciso de você Na hora do meu desespero Na hora do desesperado Seu Tranca Rua, você é meu advogado Seu Tranca Rua, eu preciso de você Seu Tranca Rua, eu preciso de você Na hora do meu desespero Na hora do desesperado Seu Tranca Rua, você é meu advogado Seu Tranca Rua, eu preciso de você Seu Tranca Rua, eu preciso de você Na hora do meu desespero Seu Tranca Rua, eu preciso de você 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 Seu Tranca Rua, você é meu advogado Seu Tranca Rua, eu preciso de você Seu Tranca Rua, eu preciso de você Na hora do meu desespero, na hora do desespero Laroyê, se eu tranco a rua, dá uma volta lá fora Se eu tranco a rua, dá uma volta lá fora Quem for bom bota pra dentro e quem não for deixa lá fora Se eu tranco a rua, dá uma volta lá fora Se eu tranco a rua, dá uma volta lá fora Quem for bom bota pra dentro e quem não for deixa lá fora Se eu tranco a rua, dá uma volta lá fora Se eu tranco a rua, dá uma volta lá fora Quem for bom bota pra dentro e quem não for deixa lá fora Quem for bom bota pra dentro e quem não for deixa lá fora Quem for bom bota pra dentro e quem não for deixa lá fora Quem for bom bota pra dentro e quem não for deixa lá fora Laroyê